Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria Atenção, um escanteio pro Águia Negra, melhor dizendo, a direita do seu rádio Placar de 0 a 0, atenção, vai cobrar o escanteio O time do Águia Negra levantou Carimbou, 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 carimbou Gol! Virgulino, Virgulino, o Águia Negra abre o placar na decisão Cobre o escanteio pelo lado direito do primeiro pau O Virgulino ganha por cima Toca entre o Cleiton e a trave esquerda, o Jota nada pode fazer Só olhou, só olhou Virgulino, cheiro de artilheiro, faro do gol Águia Negra Dois às costas, o Águia Negra derruba o muro do Aquidauanense na bola parada O Marcelo dizia, a bola do Águia Negra parada é fortíssima Virgulino não perdoa Marca no lado do S Aquidauanense vai responder O Anta na área bateu, pra fora do gol O Águia Negra abre o placar do Aquidauanense e responde Paulo Anselmo, tá aberto o placar da decisão Temos um jogo! Parece, Thiago, que o Mauro Marino tava pressentindo essa jogada As cobranças de falta do Felipe Sempre muito bem batidas e com muito capricho Não deu outra Cruzamento no primeiro pau, rasante Chegou o grandalhão Virgulino Que raspou ela de cabeça E ela entrou no espaço milimétrico Pro fundo das redes do Aquidauanense Agora, agora, Jota, vai lá Abre a gaveta, tira a bola do Barbante Porque tá no placar Esse gol pode ser uma ducha fria Na estratégia de jogo do Mauro Marino Porque agora, né, mais seis minutos Esse gol pode desconcertar toda a proposta de jogo do Aquidauanense Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Encontrou o Dieguinho Dieguinho deu uma derrapada Ficou em pé, o Mauro foi pra dentro da área Recomeça o Dieguinho Levantou, bate mal Bate na marcação do Fernandinho 40 segundinhos pra acabar o campeonato Sumatogrossense 1x0 O Águia Negra tá ganhando na intermediária Leandro tocou pra meia Pra Cleiton Salles Vai bater Vai longe Acabou Acabou Ergue o braço Volcop Ergue o braço Volcop O Mato Grosso do Sul é Rubro Negro Alô Rio Brilhante Avisa que o campeão sul-matogrossense É o Águia Negra Bicampeão do Mato Grosso do Sul Vitória justa, merecida 1x0 no Norusca Virgulino foi pra rede de cabeça no primeiro tempo O Águia Negra vai pra Aquidauana Derruba a melhor campanha Derruba a vantagem Derruba o muro Derruba o ônibus E conquista o bicampeonato do Mato Grosso do Sul Jogadores do Aquidauana Se não acreditam Jogadores do Águia Negra Comemoram Confusão no final Lamentavelmente Polícia precisou invadir ali o gramado Pra proteger ali os jogadores O time do Águia Negra Vai ficar à esquerda Pra evitar qualquer tipo de confusão Daphne chora O que parecia impossível Aconteceu O ônibus caiu Paulo Anselmo Águia Negra Bicampeão estadual Águia Negra Comemorando Taphne Chorando copiosamente Um jogo emocionante Um jogo em que O Águia Negra foi buscar o placar fora de casa No primeiro jogo Um 0x0 E depois vai lá No O Aquidauanense que fez a melhor campanha Durante a fase classificatória Chega Vai lá No estádio Noroeste E consegue o título Aí agora Tumulto no final Não vai resolver mais nada Agora Águia Negra Na Copa do Brasil E o Aquidauanense Interrogação Viu Thiago Não saberemos aí Como será O destino Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião